Olá pessoal, isso daqui é a praia larga, tá? É uma praia aqui entre Vila Nova e Cubéias, tá? Na divisa de Tarragona e Barcelona, tá? É uma praia bem bonita, bem legal e como vocês podem ver, não tem muita gente. É uma praia semi-virgem, tá? Não é virgem de todos, mas é semi-virgem, tá? A ideia de eu estar mostrando isso daqui pra vocês, tá? É... pra mandar um abração aí lá pras meninas de Barcelona, tá? Em especial pra Nayara, Nayara. Ontem eu tava conversando com a Ana sobre ela, tá? Eu não sei, hoje eu pensei nela, vou mandar um abracinho pra ela lá, que ela tá me vendo lá, tá? Eu sei que ela vai me ver lá. Então, Nayara, beijo gatinha. Eu não vou mostrar mais porque eu tô muito velho, tô muito feita, mas... Quando você tiver por aqui, eu vou te trazer você aqui pra passear comigo, tá? Um beijo, Fia. Olha lá, olha como que é isso daqui, ó.